Igreja Evangélica Emuná Apresenta Culto Adoração Te adoramos Te adoramos Vem estar em Tua Vem verdade Te adoramos Te adoramos Ele é o Senhor Vem estar em Tua Vem estar em Tua A graça de Deus Contribui o amor Amém, Lui, Lui Hoje eu sinto Verdade Te adoramos Te adoramos O Espírito Verdade Te adoramos Te adoramos Deus é Senhor Te adoramos Nosso nome é Deus 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 é Nos atos do Senhor Que o prazer é viver Na casa de Deus Onde eu eu paro Sou Adorado Onde em vocês Porque eu nasci E ore em Jesus Que o prazer é te honrar Que o prazer é estar Aleluia! Que o prazer é te ver Na casa de Deus Onde eu fui o amor Onde eu fui o amor A Deus Onde eu fui o amor Evangelica Emuná Apresentou Culto Adoração a Deus Grupo de Louvor Nova Geração Kids Ministério Mover e Adoração Ministério Anas Rua Malva Silvestre Número 69 Fundo da Escola Paulo Lauro Venha nos visitar E conhecer as nossas Obras sociais Sábado de 7 horas Na União Deus Ordena a sua benção Direção Geral Espírito Santo Espírito Santo de Deus Jote Aliança Vídeo Emuná 2024 Vídeo Vídeo